Nesse vídeo comparativo entre o lançamento, a Maze Fit Bip 5 e o GTS 4 Mini. São dois produtos com preços parecidos. Na verdade, o Bip 5 custa um pouco mais, mas eles são bem próximos de valores. Na descrição você vai encontrar o link de review de cada um, o link de compra. Tem também os links dos meus grupos do Telegram com cupons e promoções em smartwatches. Vamos lá ao que interessa. Não só na questão de preço, eles são parecidos, mas também na questão de funções. Eles têm funções aí realmente próximas, como GPS, Alexa, entre outras questões. Já comento. Bom, começando aqui pelo Bip 5, que é o maior Bip até hoje. Ficou realmente bem grande, com uma proposta diferente. Uma tela grande 1.9 e a tela é curvada. É bem interessante isso. Não esperava ver isso na linha Bip. Porém, você não tem aqui a tela AMOLED, que não é a proposta da linha Bip. Por quê? Se eles colocassem tela AMOLED aqui, fugiria um pouco da proposta, que esse é realmente um smartwatch mais simples. Entre aspas, esse aqui não ficou tão simples assim. E deixar a tela AMOLED aí para a linha mais premium, vamos dizer assim, que é a linha GTS, linhas mais caras da marca. Mas enfim, esse é o meu entendimento a respeito disso. Lógico que se ele tivesse tela AMOLED, na minha opinião, seria mais interessante ainda do que ele já é. Então, uma tela 1.9 de ótima qualidade. Realmente, eu gostei bastante. Bem fluido, tudo mais. Você tem aqui um acabamento de plástico. Ele é todo no plástico. Porém, é o melhor Bip até hoje em termos de acabamento. E tela também. Você tem aqui essa parte de cima, no preto. Um cinza escuro, na verdade. Bem bonito. Embaixo, um cinza mais claro. E ficou muito legal realmente essa cor. Apesar de ser plástico, é um plástico muito liso. Muito agradável ao toque, visualmente também. O botão aqui no centro tem uma textura legal. Tem microfones para a Alexa. E, finalmente, a linha Bip tem a parte de chamadas. Então, você tem o recurso de chamadas que o GTS Mini não vai ter. Então, o acabamento ficou bem legal. Apesar de ser plástico, é um plástico muito legal. A pulseira, eles mudaram. Então, é uma pulseira que lembra bastante da linha GTS Mini. Ficou uma pulseira bem macia. Bem macia mesmo. Bem agradável. Você tem aqui também um passador de plástico. Mas é um passador bonito. Ficou legal. É aquele sistema híbrido de pulseira. É uma pulseira larga. E, realmente, muito lisa. Muito lisa mesmo. Na parte de baixo, você tem aqui materiais também de ótima qualidade. Continua com aquele plástico bem lisinho. Um plástico brilhante. Ao centro, uma textura de boa qualidade. Sensores que... A gente já viu em outros modelos da Amazfit. Sensores que têm uma qualidade bem legal de medição. Precisão, rapidez. Para a faixa de preço, é legal. E o legal é que é tudo automático. A linha Bip não tinha isso. Alguns modelos não ofereciam isso. Então, aqui você tem tudo automático. E é excelente. O carregamento continua magnético. Aqui a remoção da pulseira. Então, está bem interessante mesmo. Vindo aqui para o GTS 4 Mini. Você tem um produto aqui com uma tela AMOLED. Always on display e brilho automático. Lá fica devendo Always on display. Por não ser AMOLED, não tem. E, realmente, uma tela muito boa. Porém, aqui é uma proposta um pouco diferente. É um smartwatch mais compacto. Eu não vou dizer mais leve. Porque eles têm um peso muito parecido. Aqui, como tem materiais mais pesados. O peso é bem parecido. Mas ele é mais compacto. Realmente, isso agrada aí um público específico. Você tem aqui o logo Amazfit no botão em metal. O botão lá é de plástico. Aqui o botão já é de metal. Também tem o microfone para Alexa. Porém, aqui você não tem um recurso de chamadas. A pulseira é bem parecida. Porém, é uma pulseira mais fina. É uma pulseira mais compacta. Um passador parecido e tudo mais. Também muito lisa. O material das duas pulseiras é muito parecido. Na parte de baixo, você tem aqui sensores um pouco diferentes. Aqui também tudo automático. Batimento, oxigênio, estresse, sono REM. Regamento magnético. Também tem um preto aqui brilhante. Na verdade, um plástico brilhante. No caso aqui, o Black Piano. O tal do Black Piano. Remoção parecida. Enfim, são bem parecidos no instrumento de acabamento. Tirando essa faixa aqui de metal que o Bip não tem. Agora, com o Bip 5 no pulso. É um relógio bem diferente pensando em linha Bip. É um relógio grande. É uma tela gigantesca. O 1.9 realmente é muito grande. Então, você não tem aqui uma tela AMOLED. Mas, em contrapartida, você tem uma tela muito grande. E de excelente qualidade. Realmente, é bem caprichado. Eu gostei que a fonte é bem grande. Eu sou fã desse formato. Eu prefiro uma fonte menorzinha. Mas é legal. Tem gente que, às vezes, tem uma dificuldade para enxergar. Texto muito pequeno. Aqui você não tem esse problema. O texto é bem grande. Enfim. É um produto que mantém a principal característica da linha Bip. Se ele foge um pouco da questão do tamanho. Fica um relógio grande. Ele mantém a questão do peso. É extremamente leve. Extremamente confortável. Agradável de se usar. Então, você tem um produto que tem um conforto realmente muito bom. Muito bom mesmo para a faixa de preço. Pulseira muito macia. Textura embaixo é legal. E uma tela que, como eu falei, não é AMOLED. Lógico, se fosse AMOLED, seria ainda mais interessante. Mas, mesmo não sendo AMOLED, é realmente uma experiência bem interessante. Aqui você tem os aplicativos. Já que ele tem a loja de apps também à disposição. Primeiro Bip com essa função. Agora, com o GTS 4 Mini no pulso. Realmente é uma proposta diferente. Você nota que o smartwatch é bem menor. Então, para quem tem um pulso pequeno, o Bip 5 já nem é indicado. Porque ele vai ficar bem grande. No meu caso, eu tenho um pulso de 7 a 8 centímetros de largura. E o Bip 5 fica na medida. Se fosse um pouco maior, talvez ficaria até um pouco desproporcional. Então, para quem tem um pulso do meu tamanho ou maior, o Bip 5 vai ficar excelente. Para quem tem um pulso menor do que o meu, eu já recomendo o GTS 4 Mini. Porque é um relógio mais compacto. Menorzinho. Ainda assim, veste bem. Tem uma ergonomia muito boa. O Bip 5 também veste bem. Para o meu pulso, veste de uma forma até mais agradável do que o 4 Mini. Porque o 4 Mini fica, talvez, um pouco pequeno para o meu pulso. Mas, enfim. Mesmo assim, o 4 Mini veste muito bem. Para quem vai ter um pulso menor do que o meu. Vai vestir ainda melhor. Encaixar ainda melhor. E muito confortável. Os dois estão com um conforto muito parecido. São realmente muito confortáveis. Muito agradáveis. Em termos de tela, o Bip 5 vai ganhar pela questão do tamanho. Não é uma tela gigantesca. É um negócio legal. Mas, em termos de qualidade, realmente, o AMOLED acaba sendo superior. Não tem o que falar. Bom, falando de sistema, finalmente a linha Bip ganhou a loja de aplicativos. Que é uma coisa padrão aí da marca atualmente. Você tem o GTS 4 Mini com loja. Tem o GTR Mini também com loja. Trouxe o review dele para vocês. Enfim. Praticamente todos os modelos novos estão ganhando a loja. Mesmo não tendo a memória interna para músicas. Eles têm uma memória interna para apps. Mais ou menos ali uns 120 MB. E é o suficiente porque os apps são levinhos. Apps aí de 1 MB, 2 MB. Então, dá para instalar bastante coisa nessa memória. E aí, quando tem a memória interna para músicas também. Aí, você tem 3 GB no total. Espero que no futuro a Masefit mude isso. Pelo menos aí na linha top. Tipo um GTR 5. Traga aí pelo menos uns 8 GB. Seria legal eles aumentarem essa memória. Mas vamos ver o que vai acontecer. Enfim, mostrando aqui o sistema do BP5. O rastro para baixo tem os atalhos. Legal que são duas páginas aqui de atalhos. Bem interessante. Você nota que não tem o brilho automático. Também não tem aí o Always on Display. Segura o apertado. Você toca as watch faces. Tem bastante opção para baixar, para personalizar. É bem legal. Então, você pode vir aqui e mudar as informações. Excelente. Rastro para cima. Você tem a parte de notificações. Padrão aí da marca. Bem organizadinho. Para o lado, você tem as funções rápidas. Olha, ele tem o player de música. Mas não para a memória interna. Apenas para controlar o seu celular. Ele tem esse menu aqui rápido. Com vários blocos, que é bem interessante. Alexa e tudo mais. Aí os resumos, funções rápidas. Enfim, para o outro lado é a mesma coisa. Segura o apertado, ele abre a Alexa. E apertou uma vez, abre todas as funções no geral. São 120 modos de atividade física com 5 ATM. Perdão, não tem 5 ATM. E GPS. Já comento essa questão. Monitoramento automático de tudo, como eu já falei. Tem a medição com toque. Isso aqui é uma novidade legal. E aí, mede estresse automático. Parte de chamadas. Você tem cartão membro que é legal. Música, calendário. Então ele tem umas funções realmente bem interessantes. E é bem fluido, bem rápido. Cronômetro, timer. E aí você pode baixar os aplicativos. Baixe essa temperatura. Baixe esse music controller. Que basicamente você consegue controlar o Spotify. Não só o volume e música. Mas também ele tem funções avançadas do Spotify nesse app. É bem interessante. Configurações. Tem bastante coisa também. Então no geral, uma experiência ótima para a categoria desse smartwatch. Opa. Vem aqui. GTS 4mm. Não fuja. Mostrando o 4mm. Para baixo você tem aqui os atalhos. Ele tem o brilho automático. Tem o always on display. Que acaba sendo superior. Para cima você tem a parte de notificações. É bem parecido nos dois modelos. Watchface. Muita opção para baixar. Personalizar. Aquela coisa de sempre. Do lado você tem as funções rápidas. Tem a mesma coisa também. Alexa. E outras funções. Tudo no sistema personalizado. Nos dois modelos. E apertou o botão lateral. Ou segura apertado. No caso abre a Alexa. Apertou uma vez. Ele abre as funções no geral. Aqui também tem mais remodos. Atividade física com 5 ATMs e GPS. Medição com toque também está presente. E outras funções aí parecidas estão presentes. E aqui esse AMC. Espaço. Lanterna. São apps que eu baixei. Então o sistema dos dois. Acaba entregando funções muito próximas. Aqui vai ter umas diferenças. Vai ter aqui esse Pomodoro. Algumas funções que o VIP não entrega. Mas no geral são funções muito próximas. E como os dois tem a mesma loja. Então você consegue baixar basicamente os mesmos apps. Pode ser que mude uma coisinha aqui e ali. Mas no geral a experiência de sistema vai ser muito parecida. Questão de bateria e certificação. O VIP 5 ficou um pouco inferior em relação ao modelo anterior. Que era até 14 dias. O VIP 3. Porém o VIP 3 tem uma tela bem menor. E assim vai. Ok. O VIP U tinha 9 dias. E esse aqui tem até 10 dias de bateria. O GTS 4 Mini é o melhor. Ele tem até 15 dias de bateria. Questão de certificação. IP68 no VIP 5. Aqui é um downgrade que eu não curti. A bateria até ok. Ainda tem uma bateria legal. Mas aqui foi um downgrade que eu não curti. Então eles investiram na questão da tela. Uma tela bem maior. Colocaram funções como a chamada. Colocaram outras funções ali chamativas. Interessantes. Mas tiraram 5 ATM. Que eu acho que o público que compra o VIP gosta do 5 ATM. E gostaria que tivesse 5 ATM no VIP. Então é um público que talvez nem usaria partes chamadas. Mas faria questão de ter o 5 ATM. Então assim não fez muito sentido essa troca. Realmente eu acho que foi um tiro no pé essa questão. Acho que é um dos pontos mais negativos do modelo. Sendo que ele traz muitos pontos positivos. Como vocês viram. E o GTS é 5 ATM. Então dá para nadar à vontade. Lembrando que o IP68 tem até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Questão de qual vale mais a pena. Qual o melhor custo-benefício aqui. Que basicamente é o seguinte. A linha GTS é uma linha superior à linha BIP. Por isso que a linha BIP não ganha AMOLED. Não ganhou AMOLED até hoje. Porque basicamente a linha mini da GTS é uma linha superior. Então acaba que você tem um produto realmente superior. Ele é melhor acabado. Ele tem tela melhor. Entre outros detalhes. Mas no geral é isso que ele entrega de melhor. Tela e acabamento. Funções no geral são muito próximas. Como a gente viu. Tirando o 5 ATM. Então ele está sim um degrau acima. Porém tem gente que não quer o GTS Mini. Porque é um relógio muito pequeno. E a pessoa quer um relógio maior. Uma tela maior. Mais chamativa. O BIP 5 acaba se encaixando perfeitamente nisso. Mas no geral nesse momento. O GTS 4 Mini vai entregar um custo-benefício melhor. Só nessa questão do tamanho. Tem que ver se fica bom para você ou não. Mas como produto ele é um custo-benefício melhor que o BIP 5. Apesar do BIP 5 ser excelente. Na descrição tem o link de review de cada um. O link de compra. E até o próximo comparativo. Apesar do BIP 6 ser excelente.